Oi gente, boa noite, tudo bem? Olha eu aqui de novo, só que hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Eu resolvi procurar um documento, que tem 30 anos esse documento e eu preciso dele. E o que que acontece? Eu tô revirando tudo que é coisa, olha, eu tô revirando o meu guarda-roupa de guardar materiais, coisas antigas. Eu estou encontrando cada coisa aqui que vocês não vão acreditar. Eu vou mostrar pra vocês agora. Agora, olha gente, o que eu encontrei? Olha, eu encontrei a minha primeira carteira, a minha primeira habilitação, que foi tirada em 1995. A minha primeira habilitação, foi a maior emoção da minha vida, ó. Eu encontrei tanta coisa, ó, carteirinha de clube, balneário, olha, clube balneário, meia ponte, olha, carteirinha, carteirinha de secretaria da educação e cultura. Quando eu fazia hidroginástica, gente, ó, eu era toda pra frente. Toda vida eu gostei de me cuidar bem, agora é que eu tô precisando de cuidar mesmo. Olha que outra, ó, que eu encontrei também, ó. Secretaria de esporte e lazer. Quando eu fazia ginástica localizada. Meu Deus do céu, como é bom mexer nas coisas. Olha, quando eu era expositora na Feira Hippie. Que legal, gente, ó. Clube Centauros. Isso aqui deve ter mais ou menos uns 25 anos. 1993, olha só. Olha, gente, ó, outra aqui da Secretaria de Educação, ó. Quando eu fazia dança do ventre. Ei, Catarina, que gostava de se cuidar, ó. Gente do céu, lá no Centro Livre que eu fazia. Aqui tá os comprovantes de pagamento do mês. Gente, agora outra coisa que eu encontrei interessante. Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha, adivinhem, eu tinha 15 anos, ó. Curso de calça e camisa, ó. De alfaiate que eu fiz lá no SESI. Com a professora Ilza. SESI de Goiânia, ó. Curso de calça e camisa. E naquele tempo eu pensava só em aprender a costurar. Olha aqui, ó, os desenhos que eu fazia. Mostrar pra vocês aqui. Ó. Olha como eu era cuidadosa. Olha aqui, explicações de medidas. Como traçar calça. Como traçar uma calça barra reta. Como traçar uma calça barra larga. Olha. Olha só, gente. Olha. Quanta coisa bacana que tem aqui, ó. Não dá nem pra mostrar tudo pra vocês. Olha. Olha que bacana. Traçado de manga, ó. Manga. Manga boca de sino. Isso é uma maravilha eu recordar disso aqui. Olha, a mesma coisa de eu estar vivendo aquele tempo. Olha, eu tinha um vestido vermelho de brim. Godê. Que a minha mãe fez pra mim. Era um vestido belíssimo. Ele era Godê. E cheio de margarida branca. Feita. Que a minha mãe fazia tudo à mão. E pregou no peito do vestido todinho. Esse vestido era lindo, 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 lindo. Eu amava. Gente, olha o que eu encontrei. Um talão de energia da Selg, de Goiânia, de antigamente. Olha como que era o modelinho, ó. Tá no nome do meu pai. Deixa eu ver o ano. 27, mês 11, 1990, gente, ó. 27 do 11 de 1990. Meu pai pagava 1.988,36 de energia. Ah, você pode até nem estar achando engraçado, né? Mas eu tô. Olha. Uma patinha. Vamos virar assim pra vocês verem melhor. Uma patinha que eu usava pra bordar. A patinha era... Aqui vocês estão vendo? Tem aqui terça, quinta. Era de fazer pano de prato isso aqui, ó. Aqui é uma gatinha passando roupa. Uma gatinha passando roupa. Na quarta-feira tem... É uma coelhinha. Aliás, é uma coelhinha passando roupa. Na quarta-feira ela faz crochê. Na quinta-feira ela vai fazer compra. Na feira, ó. Na sexta-feira ela vai fazer bolo. Olha. No sábado ela vai dar faxina na casa. Olha só. No domingo ela vai pra igreja, né? Porque parece aqui que ela tá com a... Ah, não. Ela vai passear. Ela tá com a bolsinha. Aí depois, ó. Vem patinhos. E assim vai, ó. Meu caderno de riscos para bordados. Sabe que eu nunca tive coragem de desfazer? Eu era uma pessoa muito prendada. Uma moça prendada. Minha mãe me ensinou a bordar. Minha avó me ensinou a fazer crochê. Então tá aqui. Vamos ver mais alguma coisa aqui? Olha aqui. Tudo é molde, ó. Molde. Molde de criança. Olha aqui mais riscos, ó. Eu sei que tem muita mulher que gosta de olhar isso aqui. Olha que maravilha. Papel de seda. Olha, papel de seda. E aqui, gente, tem os desenhos de muita coisa, ó. Que eu fiz no enxoval dos meus filhos, ó. Eu fiz esse palhacinho. Eu fiz... Deixa eu ver aqui mais. Esse barquinho eu fiz também num coelho. Olha, eu encontrei um molde vazado que eu bordava, que eu pintava os panos de prato, coelheiros. Olha aqui outro de patinha, ó. Ah, lembrei. Gente, vocês não vão acreditar, ó. Esse molde vazado aqui, ó. De uma patinha. Eu fiz, eu pintei com tinta de tecido, num vestido que eu fiz pra minha filha, Damares. Ela tinha um ano. Um ano e três meses. E essa gatinha aqui também, eu pintei uma roupa dela. Eu não lembro o modelo, mas foi pra isso. Meu Deus do céu. Olha o que que eu encontrei aqui, gente. Vê se vocês conseguem perceber o que que é isso. Olha, minha filha hoje está com 37 anos. Isso aqui é o molde da roupinha que eu fiz pra ela todinha, à mão. Olha aqui, na frente, tinha essas preguinhas, ó. Olha aqui, ó. Eu comprei uma cambraia branca. Isso aqui é a parte da frente. Aqui é as costas. Olha aqui as costas. Olha aqui, ó. Olha o tamanzinho da cava. Olha se isso aqui é... Olha se já... Olha aqui, gente. Acho que deve ter quatro dedos a cava, ó. E aqui a... O decotezinho, ó. Aqui a parte da frente. Olha que gracinha. Eu lembro que eu mesma montei o desenho pra essa roupinha aqui. Eu fiz ela todinha, todinha. Eu não tinha máquina. E eu fiz ela todinha costurada com ponto turco, que a minha mãe tinha me ensinado quando eu era... Eu tinha uns 13, 14 anos. E bem aqui, ó. Que é o meio, né? Aqui no peitinho desse conjuntinho. Eu bordei duas pombinhas carregando um ramo de flores com dois coraçõezinhos aqui. Também em ponto sombra. Ficou lindo, 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 lindo. Não foi porque eu fiz, não. Mas foi no capricho. Ô, saudades. Isso aqui, Damaris, é pra você, ó, minha filha. Olha que gracinha. Sua roupinha foi feita com esse molde, ó. Mamãe guardou pra você até hoje. E esse aqui, gente, é um molde da cara de um bichinho, ó. Também que eu fazia. Esse aqui eu não lembro. Meu Deus. Olha aqui o molde da minha saia. Molde da saia do meu vestido, se vocês querem acreditar. Olha o tanto que eu era magrinha. Olha aqui, gente. Olha aqui a cinturinha. Olha o tamanzinho. Tem aqui 5, 15 centímetros de cintura, ó. Eu tinha 60 centímetros de cintura, ó. Olha aqui a cintura, ó. Gente, mas é engraçado demais. Olha, eu achei outro molde aqui, de outro conjunto, é, paganzinha, né? Que as pessoas chamam isso aqui de paganzinha, olha. Aqui tá o decotezinho, aqui é o meio. Aqui tá esse recorte onde você franzia, faz um leve franzida aqui, ó. Entendeu? Aí eu fiz um conjuntinho desse pra minha filha também. É. Aí aqui, ó. Tem a partezinha que você... Aqui, desse jeito aqui, ó. Prega. Nem eu tô lembrada, mas é assim, ó. Pera aí. É, assim, ó. Aí aqui você franze e prega a palinha aqui em cima. E aí eu bordava aqui no meio. Olha que maravilha, ó. Isso aqui, gente, é uma relíquia, é uma relíquia. Olha só que lindo. Bom que o papel não é lindo, né? Mas porque eu usava papel de revista, né? Mas pensa bem, tá aqui até hoje guardadinho. Meu Deus. Gente, olha esse. Olha. Outro molde de uma blusinha pagãzinha, ó. Que eu usei pra fazer o enxoval da minha filha, dos meus filhos todos, olha. Mas esses aqui eu fiz mais especialmente pra primeira gravidez. Eu morava em São Paulo. Olha, ele é transpassado, gente. Olha que gracinha, ó. Cada molde desse eu fiz um jogo de pagãzinha. Ó, o decotezinho aqui é quadradinho, ó. Olha, eu encontrei outro molde, ó. De pagãzinha também. Esses moldes aqui devem ter quase 40 anos. Porque, na verdade, eu fazia, eu fiz os moldes todos antes de casar, já pensando em quando eu tivesse meus filhos. E aí eu já teria os moldes das coisas prontas. Porque eu já sabia costurar. Gente. Olha que maravilha esse molde também de pagãzinha. Linda, linda, linda. Esse aqui, ó, tá escrito Eni. Eni é minha prima e também é minha filhada. Quando eu tinha 10 anos, ela nasceu. E aí eu batizei ela. Quem me deu esse molde foi a mãe dela, a minha tia Antônia. A irmã da minha mãe. Olha que gracinha esse. Esse as preguinhas é aqui no meio. Eu fiz um desse também, de cambraia branca. Cambraia branca, né, gente? Tô falando errado. É cambraia branca. Olha o papel de risco. Olha que eu fiz esse patinho. Fiz esse coelhinho. Eu lembro que eu tinha feito esse, esses patinhos aqui, ó. Tudo eu fiz em coelho. Eu fiz 12 coelhos. Fiz essa tartaruguinha, ó. Que gracinha, gente. Olha os patinhos. Eu tirei isso aqui. Olha, eu fiz esse aqui também, ó. Olha, eu tirei isso aqui de um livro da minha mãe. Minha mãe que tinha um livro. Eu sei, gente, que eu peguei essa árvore. E... Esse menininho sentado tocando uma corneta e esse casal dançando. E eu ampliei um pouquinho esse desenho e fiz um pano de parede. Que naquele tempo usava muito pano de parede. O pano era verde de brim e em volta eu tinha feito biquinhos de crochê. E aí, eu escrevi assim. Casinha arrumadinha. Não, esse foi outro pano de parede. Esse aqui eu escrevi aqui, ó. Sombra e água fresca. Sombra e água fresca. Pensa bem. O que que tinha a ver que não tem água, ó. Uma árvore com um pouquinho de folha. Também eu era menina, né, gente? Eu casei com 17 anos. Comecei a fazer meu enxoval com 13 anos. Olha o tanto que eu era boba. Tá doido. Que que é isso, gente? Gente, eu agora fiquei, ó. Encabulada. Olha aqui o molde. De outra roupa especial que eu fiz pra minha filha, Damaris. Que eu falei pra vocês que eu desenhei. Eu criei o desenho. Dois pombinhos carregando um ramo de flores. E uns coraçõezinhos. Eu lembro até hoje. É como se eu voltasse lá no passado. Eu sentada depois do almoço. Sentada na minha... Era sala cozinha. E na mesa lá, sentada na mesa. Criando esse desenho. Mas eu já tinha o molde. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha, dá pra vocês verem aqui, ó. Gola. Gola. Aí eu alfinetei aqui pra não perder. Eu vou abrir pra vocês verem. Ok? Olha aqui, ó. A golinha. A golinha da roupa. Da roupinha. Essa golinha aqui, ó. A gente podia escolher. Ou aquela lá. Dois modelos de gola. Essa daqui é quadradinha. E essa é redondinha. Eu fiz essa redondinha aqui. Porque eu achei mais bonita, ó. Inclusive, ela tem até uma foto. Com essa roupinha que eu fiz, ó. Aqui é a parte da frente, ó. E aqui atrás, transpassava. E a gente pregava botõezinhos atrás da pagãzinha. Então, vou mostrar agora a pagãzinha pra vocês. Não, vou mostrar o desenho. Porque o modelo da pagãzinha, na verdade, foi de preguinha. Que eu falei pra vocês. Vamos ver se dá pra vocês verem aqui o desenho. Desculpa a bagunça, viu, gente? Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Olha. Olha. Tá dando sombra aí, ó. Olha. Gente, eu não acredito. Não acredito. Não acredito. Olha. É impressionante. Eu fiz esse desenho aqui. Eu tava grávida de uns... Quatro meses da minha filha Damares. E eu bordei esse desenho, criação minha, não é? Pensa bem. Olha como eu sou criativa. Não dá nem pra acreditar. Sabia que se fosse hoje, eu acho que eu não consigo fazer isso aqui mais. Ah, eu acho que isso aqui foi a... Como que fala? A emoção da gravidez. A inspiração me fez fazer esse desenho pra fazer na roupinha da minha filha que ia nascer. Então, aqui tem outro molde. Olha. De pagãzinha trespassada, ó. Olha, ela é trespassada, tá vendo, ó? Ó. As costas, a cavinha, o decotezinho. E aqui, o trespass pegava bem aqui na pontinha, do outro lado, assim, ó. Aí, você pregava dois botõezinhos. Eu fiz essa roupinha também. Não lembro se era amarela. Gente, aqui tem outra... Outro molde. Só que esse aqui, o trespass dele é menor. Ó, pega mais aqui. Olha o tanto que eu era detalhista, enjoada. Esse aqui já vinha com risco. Ó. Pra gente bordar. E trespass também. Aquele outro que eu mostrei, aquele outro molde. O trespass era um pouquinho arredondado. E esse é reto, ó. Tá vendo? Ali tá a cavinha. O decotezinho. Ó, o tamanzinho da cavinha. Que gracinha. Olha. Vocês viram, eu tô muito emocionada de mostrar isso aqui pra vocês. Eu acho que vale a pena gravar isso. Olha, gente. Eu encontrei esse outro aqui, ó. Que tem uma gatinha. Tem uma girafa. Tem aqui um elefantinho. Tem risco de florzinhas. Olha, rechilier. Esse aqui é pra bordar a rechilier. Minha mãe era bordadeira a máquina. E eu não ficava atrás. Olha, eu aproveitava. E ia tirando os riscos dela pra mim poder fazer também. Olha, agora eu encontrei esse outro molde de pagãzinha diferente, ó. Vamos ver se você consegue compreender. Ele é trespassada a pagãzinha. E aqui, ó. Tem o franzido, ó. Tem um lugar pra você... O desconto que tem pra você franzir. Ó, dos dois lados, ó. Lado direito, esquerdo. Olha. Aqui tá a cabinha. O decotezinho de trás. Esse aqui eu não me lembro se eu fiz. Mas todos que estão aqui, provavelmente eu fiz. Porque eu fiz muita roupa pra minha primeira filha. Olha, mais riscos que eu encontrei, ó. O papel é grande pra chuchu, ó. Esses que estão com os detalhes mais fortes. Os riscos mais fortes foi porque... Eu fiz o bordado. Esse aqui, ó. Eu fiz um bordado num lençol, ó. O lençol era branco. E eu bordei a mão, de ponto cheio. Olha, esse aqui eu bordei também. Esse aqui também eu bordei num coelho. Esse aqui também eu bordei num... Pintei num vestido da Damares, na barra de um vestido. Ficou a coisa mais linda do mundo. Olha. O que é que eu encontrei aqui? Uma caderneta do meu curso de calça e camisa lá no SESI, ó. Jaleco... Jaleco... Jaleco pronto, frente. Aí eu desenhei. Olha. Sabe que dá... Olha. Curso, calça e camisa. Aluna. Catarina, Cavalcante de Jesus. Professora Ilza. Olha. Professora Ilza. Isso aqui foi em 1976 que eu fiz esse curso. Eu tinha 15 anos. Olha. Como tirar a medida. Isso aqui, ó. Pra quem quiser aprender a costurar, é só passar isso aqui, ó. É calça de alfaiate, gente. Que eu aprendi a fazer. E olha que eu fazia num capricho. Num capricho que vocês nem acreditam. Roupas que eu fazia, não soltava os botões, como esses que a gente compra aí hoje. Eu fazia questão de fazer tudo reforçado. Foi o que a nossa professora ensinou. Olha aqui que maravilha, ó. Isso aqui, ó. A parte de trás da calça e aqui a parte da frente. Olha que legal. Olha lá, ó. Traseira de uma calça. Deixa eu ver se eu coloquei certinho, né? Isso aqui é uma relíquia. Como traçar uma traseira. Por incrível que pareça, essa caderneta tem... 40 anos, gente. Olha. Olha também como que ela tá. Mas não chega nem perto das cadernetas de hoje. Olha o tanto que ela é reforçada. Até as folhas são mais grossas. O arame é diferente. Maravilha. Olha, eu encontrei mais riscos, ó. Isso aqui, tudo, 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 ó. Eu bordei nas roupas dos meus bebês. Olha, gente. Tudo bordado à mão que eu fazia. Ponto sombra. Ponto cheio. Ponto rococó. Hoje a gente não vê as moças. Ninguém mais quer aprender a fazer nada dessas coisas, né? Olha, isso aqui é um bambi que eu bordei num coelho da minha filha. O coelho era branco, de fustão. E eu bordei esse bambi. Gente, socorro, gente. Socorro. Vocês não vão acreditar. Olha o que que eu achei. Socorro. Fora de brincadeira. Vocês vão amar. Eu até vou pôr em cima de um papel branco pra vocês adivinhar. O que que é isso aqui? Vocês sabem o que que é isso aqui? Sonho de valsa, gente. Olha. Olha isso aqui. Foi minha mãe que comprou pra mim num supermercado. Que chamava... Vamos ver se eu consigo aqui. Cobal. Cobal. Era lá na Vila Nova. Aí, todo sábado, eu ia com a minha mãe fazer compra na Cobal. Olha que foi... Ele custou setenta e cinco centavos e quatro... Não. Sei nem falar o que que é isso aqui. Setenta e cinco ponto quarenta. Naquela época, eu não lembro se era cruzeiro, o que que era, ó. Olha só. Olha aqui, ó. Lacta para a família. Você imagina o tamanho que é esse papel. Você tá pensando que é do tamanho do... Do que vem hoje? Não. Olha aqui. Ele tem... Vinte centímetros, gente. Fora de brincadeira, ó. Ele tem vinte por vinte, ó. Você acredita? Você acredita? Olha aqui. Ele é mais largo do que a folha A4, na largura. Então, ele é quadrado. É impressionante. Olha aqui, ó. Sonho de valsa. E sabe? Lacta para presente. Eu até vou comprar um pra mim poder comparar com esse aqui. Olha o tamanzão dele. Olha, no mínimo, no mínimo, esse papel do bombom sonho de valsa, deve ter, eu devia ter uns treze anos. Quarenta e dois anos, imagina, né? Quarenta e dois anos. Quarenta e dois anos que tem esse papel que eu guardei de lembrança. Será que é certo, gente? Será que eu jogo fora? Será que é bobagem eu ficar guardando isso a vida inteira? Olha. Cobal. Meu Deus do céu. Sabe o que é bom disso? Você volta lá no passado. É a mesma coisa de eu estar lembrando eu andando com a minha mãe. Olha, era longe, lá do setor Crimeia, até na Vila Nova. A gente ia de a pé. E voltava de a pé. Só que eles entregavam as compras. Minha mãe fazia uma comprona. Que saudade, viu, gente? Olha o jeito que ele está dobradinho, guardadinho, ó. Pensa numa coisa dessa. Olha, gente, que naquela época eu mandei fazer uma xerox desse assunto. Olha que saiu. A terra corre perigo por falta de ozônio. Spray ameaça a vida humana. Olha aqui. Eu guardei porque eu achei muito curioso, ó. Meu Deus. Olha o que eu achei aqui. O manual da minha primeira máquina de costura Vigorelli, ó. Nossa, Deus. Depois eu vendi essa máquina para o meu irmão para poder pagar dívida. Porque a gente estava precisando de dinheiro. Olha aqui. Olha, eu fazia. Eu fazia as minhas costuras Numa máquina igual a essa aqui. Meu irmão tem ela até hoje. Gente do céu. Eu encontrei aqui, ó. O risco De uma manta Que eu fiz para a minha filha Damares. Essa manta era um luxo. Ela era feita todinha em fustão branco. E eu risquei ela todinha. E mandei de São Paulo Para minha mãe em Goiânia. Minha mãe era bordadeira à máquina. Fazia bordados à máquina. E eu mandei para ela E ela bordou essa manta, mas era a coisa mais linda. Olha, esse risco ficava Num canto da manta. E esse outro risquinho pequeno aqui, ó. Das florzinhas ficava Cada um deles ficava num canto. E esse aqui tomava um canto inteiro. Aí aqui tá, ó. Manta branca Não, manta bordada em fustão Com linha mesclada de várias cores Folhas verdes, galinhos verdes e marrom claro. Aí eu mandei para minha mãe As cores das linhas Azul mesclado, laranjado mesclado Vermelho mesclado, vinho mesclado Lilás mesclado, rosa mesclado, verde mesclado E maravilha mesclado E aí eu coloquei ponto russo Na barra da manta Um ponto russo de 5 centímetros E com passa-fita E passei fita de viludo Era um luxo essa manta Essa manta eu criei meus três filhos com ela Depois eu dei ela de presente Eu não me lembro mais para quem Eu acho que foi para algum sobrinho meu Olha, gente Olha, gente Aqui está o material Do curso Iole Que eu fiz com 13 anos de idade Olha Olha 13 não Aqui tem a data Olha, gente Eu tinha 16 anos Foi em 77 4 do 4 do 4 de 77 Eu tinha 16 anos Quando eu aprendi A costurar pelo método Iole Gente, tudo isso que eu mostrei para vocês Estava dentro dessa pasta do Do curso Iole Olha Olha